bom então por isso que eu tô fazendo isso vamos lá então só fazer o seguinte você abriu o aplicativo netflix e vai logar na sua conta tá que aplicativo funciona perfeitamente o logô na conta escolhe teu perfil aí tanto faz qualquer perfil vai clicar em mais e vai achar aqui e clicar em conta depois já tá funcionando o navegador tá vendo e já logo na minha conta então o que você vai fazer você vai pegar esse link que tá aqui em cima e vai clicar em copiar ou compartilhar agora talvez quando clicar em compartilhar ele vai dar um erro porque esse aplicativo que eu tenho de gravar a tela ele não filma contando o gmail porque não sei se é aquela coisa de sobreposição sabe talvez o gmail tá sobreposto ao vídeo dele não grava então vou clicar em compartilhar e vou selecionar o gmail aí eu vou mandar e mail pra mim mesmo tá com esse link compartilhar